E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da UFRJ e esta aqui é uma aula de EQS 044, Computação Científica Aplicada. Bem, agora a gente vai conversar, dentro da linguagem Python, sobre a entrada e saída de dados em arquivo. Bem, o que significa isso? Até o momento a gente sempre trabalhou dependendo do terminal, dependendo de entrada em tela e saída de dados em tela. Mas e se você quiser precisar pegar os dados que você criou no seu código e levar para um outro programa que seja? Para um Excel, para um Origin, para criar gráficos, para o Estatística, para trabalhar determinado algoritmo estatístico que tem lá. Ou seja, muitas vezes você quer trabalhar com um outro programa baseado nos dados que você gerou com o seu programa em Python. Então, qual é a alternativa que existe? é justamente você criar um arquivo com os dados e com ele você exportar, portanto, esse arquivo e importar dentro desse outro aplicativo. Então, essa daqui que é a ideia de saída de dados em um arquivo. Bem, para esse tutorial aqui, eu estou utilizando os arquivos do meu tutorial do GitHub. Eu estou na paixinha ESArquivo, ES de entrada e saída, arquivo, e eu vou conversar com vocês hoje sobre o tutorial do saída dados arquivo .py. Então, esse daqui é o arquivo que eu vou trabalhar com vocês. Bem, aqui eu deixei uma linha grandona. Isso daqui é uma coisa que não é recomendada e, inclusive, eu nem sei por que ficou desse jeito, isso daí foi uma falha minha, mas eu gostaria de ressaltar esse tipo de situação em arquivos mesmo. A recomendação é que os arquivos de código-fonte, eles não tenham muitas colunas. O que significa isso? É exatamente o que eu tenho nessa linha 8, que é, eu vou mostrar para você, olha. Eu esqueci de quebrar o parágrafo. Então, a recomendação em códigos e códigos mais antigos, até como Fortran, por exemplo, você não podia passar de um determinado número de colunas. E por que isso? Poxa, você quer manter a legibilidade do código em uma determinada região do editor de texto. E eu quebrei isso aqui. O que eu deveria ter feito? Eu deveria ter dado um enter no final das palavrinhas. E nesse sentido, nesse ponto, a gente pode configurar o editor do Celion para te dar um visual sobre qual é a posição da coluna. Então, aqui eu configurei, você pode reparar, e aí eu vou mostrar para você como o Celion está trabalhando. Você vai ver onde está o meu cursor, no momento, ele está aqui. e eu gostaria de ressaltar esse detalhezinho que tem aqui embaixo, nessa região aqui. Então, olha aqui, está vendo aqui embaixo. O que ele está me mostrando? Ele está me mostrando 8, 2.68, significa linha 8, e eu estou na coluna 68. Então, se eu vou mexendo com o meu cursor, vocês podem perceber que eu estou chegando no final. nas linhas, nas colunas, perdão. Então, eu consigo ter um visual sobre em qual coluna eu estou trabalhando no editor de textos. A recomendação, aí eu estou trazendo lá da década de, sei lá, 60, talvez, o Fortranzão Velho de Guerra, se você passasse o texto ou o código ou qualquer coisa da coluna 79, se não me engano, o compilador simplesmente ignorava o que estava escrito depois disso. Bem, naquela época, as telas eram com uma qualidade menor, e conforme isso daí foi se aprimorando, os programadores passaram a utilizar mais espaço no texto. Mas, classicamente, a coluna 80 ainda é o seu limite. Então, foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu coloquei essa linhazinha aqui no Python, tá? Vocês estão no Python, no PyCharm, né? Aqui, olha, essa linhazinha, eu configurei o meu PyCharm para sempre me mostrar essa linha, e eu não cometei o erro que eu cometi agora. Então, eu vou mostrar para vocês como eu configurei isso. Então, eu venho aqui em Preferências, e dentro das Preferências... Ah, eu aprendi mais uma coisa, tá? Deixa eu abrir o parênteses já que apareceu isso daqui para mim. Em uma aula passada, eu comentei que a IDE não conseguia entender o que eu escrevi em português. Pois bem, e aí ele sempre dava mensagem de erro, né? Bem, você tem como fazer isso, é só clicar aqui em Editor, na setinha do Editor, Proof Reading, ele vai te mostrar quais línguas que ele consegue reconhecer. Aí, o que eu fiz foi clicar aqui no Mais, tá? E adicionar Português Brasil. Então, com isso, eu agora tenho suporte também à língua portuguesa dentro da IDE. Então, essa IDE é mais uma coisinha que é legal. Vamos lá. Fonte estilo. Aqui, olha. Tá vendo? Aqui, então, Editor, Code Style, uma coisa que eu fiz foi tentar sempre dar um Wrap on Typing. O que significa isso? Quando ele atingir a coluna 80, se ele passar para 81, ele vai dar um Enter automaticamente para mim. Então, ele vai quebrar a linha mesmo. Conforme eu vou escrevendo o código, chegou na linha 80, ele vai quebrar. E, além disso, eu coloquei aqui, olha, um guia visual para que ele me mostre quando eu estou chegando perto da... Aliás, eu falei linha, né? Da coluna 80. Então, aqui eu também tenho um guia visual para me mostrar a coluna 80. Então, isso daí é mais uma perfumaria, mas que é válido para que você possa se orientar dentro do editor de textos. Então, beleza. Isso daí foi um parênteses. O meu objetivo aqui é falar sobre... Sobre... A entrada de dados em... Na verdade, agora é a saída de dados com a linguagem Python. E agora fazer a saída de dados, não mais em tela, mas em arquivo. Então, fechou. Parênteses. O que eu tenho aqui, então, são... É o que eu tinha dito mesmo, se você quiser usar os dados, né? De... Os dados escritos em um arquivo, você utilizar em outra... Em outro programa. Inclusive, até para backup. Isso daí é legal, tá? Bem, vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Bem, para a gente trabalhar com arquivos, eu gostaria de ressaltar o seguinte. Eu estou com esse meu projeto aqui do Pacharmi. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Eu tenho esses arquivos dentro do projeto Pacharmi. E esses arquivos são os que são mostrados dentro do projeto, no Pacharmi. Então, vocês perceberam que eu não tenho nenhum outro arquivo além desses aqui. E o que significa trabalhar com arquivos? É você criar um arquivo e poder ter a possibilidade de escrever dados dentro dele. Nessa aula, a gente sempre vai trabalhar com arquivos do tipo texto. Sim, aqueles que você pode abrir em um bloco de notas. Um editor de texto simples. E você tem algumas possibilidades de trabalho. Eu vou criar... Então, vou mostrar logo o comando que abre arquivos. Então, eu estou na linha 17 do código. E na linha 17, eu estou utilizando o comando open, que é abertura de arquivo. Note que tudo acontece por baixo dos panos. Então, aqui eu estou abrindo um arquivo com esse nome. Nome arquivo .txt. E, em seguida, o argumento é o modo de acesso a esse arquivo, de manipulação a esse arquivo. E você tem alguns códigozinhos. Você está vendo aqui, olha, linha 13. W significa que eu quero escrever. Então, eu posso escrever dentro desse arquivo que eu estou criando. Se eu quiser ler um determinado arquivo, eu posso usar R. Se eu quiser append, já já falo sobre ele, eu posso escrever dados também. E o R mais é se eu quiser ler e escrever ao mesmo tempo. Então, esse cara daqui é bastante versátil na manipulação do arquivo. Mas o que significa isso? Repare o seguinte. Nome arquivo .txt, ele não existe nesse meu diretório do meu projeto. Então, no momento em que esse comando aqui for executado, da linha 17, vai aparecer um novo arquivo aqui dentro, de nome arquivo .txt. E ele vai estar completamente aberto, ele vai estar completamente programado, estruturado, para que eu possa escrever dados dentro dele. Vamos entender um pouco melhor o que significa isso. Olha, se eu quero escrever dados, quais são as possibilidades? Talvez esse arquivo já exista. E se ele existir, eu vou abrir o arquivo e vou ter a possibilidade de escrever dentro dele. Se não existe o arquivo, o que esse comando faz? Ele cria um novo. Um detalhe, se o arquivo já existir no diretório do projeto e já tiver dados lá dentro, esse comando, da maneira como eu estou escrevendo, ele vai apagar o conteúdo do arquivo que já existe, vai zerar ele, não tem backup, não tem lixeira, ele vai apagar e escrever por cima um arquivo novo. Então, esse é um cuidado que você tem que ter. Professor, e se eu não quiser fazer isso? E se eu quiser, por exemplo, abrir um arquivo que já existe, já tem dados lá, eu não quero apagar esses dados, mas eu quero escrever mais alguma coisa. Então, você não está querendo o modo write, o W. Você está querendo o append. O append faz o seguinte, então é o modo A. ele abre um arquivo que já existe e ele vai para o final do arquivo, das coisas que estão escritas dentro desse arquivo e ele começa a escrever lá dentro. Tá bom? O read, o modo read, vai ser o que a gente vai discutir na próxima aula, mas eu vou adiantar esse assunto. O read, bem, se você está querendo ler um arquivo que já existe e já tem dados, necessariamente tem que ter esse arquivo. Então, para que você está querendo read? Para que você está querendo ler um arquivo se ele ainda não existe? Então, pela lógica, o modo read só vai funcionar se o arquivo já existir. Tá bom? Beleza. Então, vamos seguir aqui. Eu, então, na linha 17, vou criar o arquivo no modo de escrita e agora eu vou mostrar para você como eu consigo escrever, na verdade, uma das metodologias de escrever dentro desse arquivo. Então, eu posso usar, repara aqui, toda a metodologia de abertura do arquivo, todos os detalhes sobre o arquivo aberto em si foram atribuídos para essa variável aqui que eu vou chamar de arc1. Então, eu posso utilizar um comando dentro de arc1 chamado write e dentro dele eu posso escrever uma string. Então, o padrão de escrita deve ser formato string. E aí, com isso, vocês vão ver já que eu vou executar o script, vocês vão perceber que, puxa, eu consegui escrever lá dentro Olá, mundo. Então, vocês vão perceber que isso não vai sair em tela, isso deve estar escrito dentro de um arquivo. Mas e se eu quiser trabalhar com dados numéricos? Repare que, foi como eu disse, o suporte é apenas para dados em string. E 5.0 é um dado numérico, pelo menos da maneira como está escrito. Tem como trabalhar? Tem como fazer com que isso funcione? Claro que tem. Mas para mostrar para você, então repare, aqui, olha, na linha 24 está até comentada. Se ela não tivesse comentada, isso daqui seria uma fonte de erro para o meu código, porque ele não tem suporte para a escrita de dados de ponto flutuante, inteiro e assim por diante. Só a string. Então, eu mostro para você mais uma outra forma de escrita dentro do arquivo, que é utilizando o comando print. A gente já teve uma aula dedicada às possibilidades do comando print. E lá, eu não comentei sobre essa possibilidade aqui, que é utilizar o print com todas as funcionalidades, formatação, todos os detalhes que eu já mostrei para você no passado. Mas agora, ao invés de apresentar em tela o resultado, eu vou direcionar todo o resultado, toda a informação para um arquivo. Qual vai ser o arquivo? Vai ser o arquivo. Aquele que, enfim, eu abri ali em cima. Então, note que a gente trouxe a funcionalidade de tudo aquilo que a gente aprendeu para print para cá, para escrita em arquivo também. E por que funciona dessa maneira? Porque aqui eu estou utilizando o identificador F e tudo aquilo que está entre aspas e selecionado, vocês estão vendo em tela, no fundo, no fundo, é tratado como uma string. E por isso, eu consigo escrever um dado numérico. Show? Então, essa daqui que é a ideia. Um detalhe que é super, hiper importante. Da maneira como eu programei, você deve fechar o arquivo para que ele não fique com acesso liberado. E isso pode gerar uma certa confusão para o computador. Então, é importante que você feche. A gente chama de instância. Ou seja, o Arc 1 a gente chama de instância de acesso ao arquivo. Você criou, possibilitou um local de memória aonde é possível a manipulação desse arquivo. E eu quero tirar essa possibilidade dentro da programação em Python. Como? Utilizando o comando que está na linha 28, que é o comando close. então eu estou dizendo, olha meu amigo, todas as possibilidades de manipulação desse arquivo eu estou fechando. Eu estou usando close. Tá bom? Então essa daqui é a primeira ideia do arquivo. Eu não vou executar ainda porque eu quero explicar um pouquinho outra possibilidade de escrita em arquivo para um outro caso. Então vamos descer um pouquinho aqui o código. Aqui eu estou usando uma equaçãozinha bem safada de uma cinética de uma reação qualquer usando uma equação bem safada mesmo. Lade cinética de reatores. Então aqui eu estou criando um array de numpy aonde ele vai de 0 a 10 e eu tenho 200 dados entre eles 200 elementos. Então ele fez aí um espaçamento de 0 a 10 e eu estou com uma equaçãozinha simplesinha de cinética usando a função exponencial menos de menos tempo no caso isso aqui seria para representar o tempo multiplicado por uma constante qualquer e eu estou atribuindo isso a CA. Qual é o meu objetivo? Digamos que isso daqui seja a sua simulação sinistra o resultado final da tua simulação super hiper complicada que você fez usando o Python Eu quero armazenar esses dados em um arquivo Posso? Claro que pode. E você pode seguir a metodologia que eu apresentei aqui olhante com esse arquivo escrevendo os resultados dentro dele pode fazer? Claro que pode. Mas eu vou te mostrar uma maneira que é a recomendada é o modo recomendado para a escrita para a abertura de arquivos O que ele faz? Por que ele é recomendado? Porque toda a manipulação do arquivo é indentada e ela é feita dentro de um bloco e ao sair do bloco automaticamente o arquivo a instância do arquivo é fechada Então um dos grandes erros que tem em programação é você trabalhar com o arquivo e você deixa ele aberto durante o teu código inteiro o teu script inteiro e depois você esquece de fechar isso não é legal Então por que esse modo que está apresentado na linha 35 é recomendado? Porque força o programador a trabalhar com o arquivo e já forçar a lógica para que ele seja fechado para que você abriu fechou o arquivo e deixou tudo lindo e maravilhoso Então essa daqui que é a ideia Então repare como eu uso né with ou seja com a abertura desse arquivo dados cinética .dat no modo de escrita é então com essa abertura chamada de as arc2 o que você vai querer trabalhar dentro do bloco qual é o seu grande objetivo bem aqui eu vou trabalhar com a escrita dos dados em um arquivo então para e eu já mostrei para vocês como funciona isso lá na aula de repetição para as iterações dentro dos elementos do array t e do array ca eu vou pegar agora e vou usar um print usando tudo aquilo que a gente já viu e já trabalhou em tela eu vou agora escrever o cai e o ti só que agora eu vou trabalhar vou fazer a escrita dentro do arc2 e portanto a escrita não sai em tela sai dentro do arquivo quando sair da indentação parou aqui a indentação na linha 38 automaticamente então o arquivo vai ser fechado para a manipulação beleza então olha só eu vou pegar e vou executar esse código vocês vão perceber que vão aparecer mais dois arquivos aqui no diretório do projeto deixa eu executar esse moço então ele pegou executou o script trabalhar com o arquivo ele dá um tempinho a mais aqui no caso não era nem para ser muito não é mais porque ele estava carregando alguns dados de abertura e saída de dados se eu executar essa carinha de novo ele não vai demorar tanto não e olha só então a gente tem aqui olha o nome arquivo .txt eu vou dar dois cliques e ele abriu olha só os dados que foram escritos dentro dele o olá mundo com o primeiro carinho e depois ele escreveu 5.0 a informação aqui do y foi escrito lá dentro e agora no dado cinética .dat vou clicar nele também está aqui eu tenho todos os resultados daquela simulação tosca no dado cinética que eu mostrei para você indo de 0 até 10 então isso daqui esse arquivo eu posso simplesmente pegar copiar e botar dentro de um excel da vida botar dentro de estatística dentro de um origin caso seja o seu objetivo fazer um backup é legal repara então que dentro do diretório de trabalho apareceram os arquivos exatamente como deveria ser então esse daqui era o objetivo mesmo dessa aula mostrar para você a saída de dados em arquivo espero que tenha gostado espero que tenha conseguido esclarecer alguns dos tópicos e se você ainda tiver dúvida não deixe de colocar aí nos comentários para a gente trocar uma ideia se você faz parte da disciplina pode comentar lá ou aqui no canal ou lá no nosso grupo de discussão do ambiente virtual beleza? então a gente se vê na próxima aula quando a gente vai conversar sobre a entrada de dados em arquivo e eu vejo vocês lá até mais